O Ministério da Educação reativou o programa Brasil Alfabetizado. O público-alvo são jovens e adultos que não têm acesso à rede de ensino. Para enfrentar um dos maiores desafios da educação no país, o programa Brasil Alfabetizado foi reformulado. A Procurativa de Jovens e Adultos Brasileiros Sem Acesso ao Ensino vai contar, por exemplo, com uma ajuda na ponta, com o apoio das secretarias de educação e das prefeituras. O projeto agora é piloto e será iniciado em Alagoas, estado com a maior taxa de analfabetos do país. Estamos prontos, assim, para implementarmos a nova versão do programa, que contará com o incremento de bolsa para alfabetizadores, desoneração dos entes executores e recursos pedagógicos, que, ouso dizer, são aprimoramentos dos já aclamados conteúdos disponibilizados pela Secretaria de Alfabetização. Apesar de ser implementado inicialmente em Alagoas, todo o material e metodologia utilizados no projeto piloto estarão disponíveis para quem tiver interesse. A ideia é que o conteúdo possa ser aproveitado o máximo possível. Há, de fato, pleno espaço para a participação da sociedade civil nessa iniciativa. O pacote tecnológico PBA será de livre acesso a quaisquer pessoas, lideranças locais, organizações ou entidades privadas que desejem, por iniciativa própria, implementar turma de alfabetização.